No vídeo de hoje, coisas de família. Primeiro episódio, coisas de mãe. Número 1, sempre saber onde as coisas são. Meu Deus, olha aqui, a minha prima curtiu minha foto no Facebook. Ai, que legal, nossa que linda que ela ficou nessa foto, gente. Ô mãe! Que foi? Mano, mãe, cadê minha calça? Tô precisando sair, meu. Filho, filho, tá aí no baú do teu quarto. Mãe, eu já vi três vezes e não está aqui. Eu revirei meu quarto inteiro e não achei minha calça. Gamarim, se eu for nesse quarto e a calça estiver no baú... Sabe o que eu vou fazer contigo, né? Mãe, eu já falei... Eu vou sentar lhe a chinelada em ti, Gamarim. Já falei que não tá no baú. Ai, Gamarim, se eu encontrar essa calça... Gamarim, eu tô subindo, hein? Cuidado comigo. Mãe! Que foi? Eu já falei que não tá no baú. Você quer teimar comigo? Vamos ver, então. Não, vamos ver. Se tiver... Eu vou sentar a bicuda, Gamarim. Já te falei. Mãe, eu já te falei que não tá lá. Eu não quero apanhar, viu? Ai, ai, ai. Esse menino... Cadê? Aqui o baú. Gamarim. Que foi, mãe? As tuas calças estão aqui. Não é possível isso. Gamarim! Meu Deus! Ah, para, para. Olha o lixinho do lado. Para, 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 para. Eu não sabia, eu não sabia. Número 2. Sempre interromper as gravações de vídeo. Ai, meu Deus. Meu computador deu um problema aqui. Cara, eu não consigo. Eu não consigo fazer isso funcionar. Bom, vou lá pedir ajuda para o Gai, então. Ele deve saber. Ele fica no computador o dia inteiro também. Se esse menino não souber como resolver esse problema... Ai, meu Deus. Vou dar-lhe a chinelada nele. Ah, meu Deus. Vem cá, Gamarim. Gamarim! 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 Fala, galera. Beleza? Gamarim trazendo mais um vídeo. Ô, Gamarim, o que tá fazendo aí? Ô, mãe, tô gravando um vídeo, meu. É para amanhã, um vídeo. É, nossa, desculpa, desculpa. Mas, ô, menino, respeito comigo. Mãe, eu tô gravando um vídeo. Você acha que é o quê? É brincadeira isso aqui? Gamarim? Enfim, Gamarim, desculpa eu ter interrompido. Eu preciso de ajuda num problema que tá dando no meu computador. Mãe, eu ajudo, mas você vai ficar enchendo meu saco, meu. Que saco. Gamarim? Mãe, mãe, guarda essa bota, por favor. Mãe, guarda essa bota. Então me ajuda, me ajuda. Eu não vou ajudar nada, falou. Que? Gamarim? Ai, meu Deus. Vem cá. Número 3. Sempre acertar as previsões do tempo. Ai, ai. Deixa eu cozinhar aqui de uma vez, vamos ver. Mãe. Oi, fala. Pode ir lá no cinema com meus amigos da escola? Pode ir, filho, mas... Tô vendo aqui agora. Leva casaco, tá ouvindo? Beleza, tô com ele aqui na mão já. Ah, tá bom. Acho bom mesmo, senão tu vai se gripar e depois é que tem que te cuidar, né? Ai, meu Deus. Caramba, meu. Tá um sol do caramba aqui. Como que vai chover, velho? Minha mãe tá doida, eu acho. Vou guardar essa roupa aqui lá em cima porque não vou levar casaco nenhum. Levar blusa. Vou ficar com a blusa pra quê, meu? Vou ter que ficar segurando blusa. Uma exceção de saco, velho. Tô saindo, mãe. Tá bom, filho. Tu pegou casaco? Peguei. Ah, então tudo bem. Pode ir, pode ir. Tchau, beijo. Tchau. 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 Ah, tá me tirando, né, velho? Não é possível, não é possível. Como assim? Tá chovendo, velho? Tá bom calor, mano. Caraca, mãe. Não é que tá chovendo mesmo? Você falou que me levou o gasaco e não peguei pra você nem fazer sol, meu. É, filho. Eu te avisei, eu te avisei. Mas tu não me ouve, né? Mas, Gá, olha pelo lado bom. Já parou de chover agora. Olha lá, filho. Que lindo que tá o sol lá fora. Ô, mãe. Você quer saber de uma coisa? Você deveria trabalhar na previsão do tempo. Porque você acerta tudo, meu. Isso não é possível. Caramba. Ah, isso aí é intuição feminina. Número 4. Ser mandona. Ô, velho. Vai tomar banho. Ô, seu folgado, vai arrumar teu quarto. Ô, gamarim. Já fez a tarefa? Ô, gamarim. Escova o dente lá, moleque. Por favor. Ô, gamarim. Já deu comida pro Fluffy aqui? Se não, eu vou mandar ele embora, hein? Esse cachorro nojento. Se tu não tirar a comida, se não botar a comida pra ele, eu vou botar esse bicho pra fora. Tô avisando. Número 5. Ser pontual. Ô, mãe. Vou saindo ali, tá? O que foi? O que foi? Eu vou sair com meus amigos ali, tá? Escuta. Vem cá, vem cá. Deixa eu mostrar uma coisa. Vem cá. Gá. Tá vendo esse relógio? Tá vendo? Tô vendo. Tô vendo. Sabe que horas são agora? 8 e 7. 8 e 7. Muito bem. Sabe ver o relógio. Escuta aqui, Gá. Se eu não tiver aqui até as 10 da noite, sabe o que vai acontecer, né? Sabe o que vai acontecer, né? Sei. Vou levar pra um nada. Gá, tu tem 1 hora e 53 minutos. É, bastante tempo. Eu sei, eu sei. Acho bom mesmo, hein? Acho bom. Vai com Deus, filho. Bença. Bença, filho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, meu Deus. Deixa eu ver a hora já. Ah, meu Deus. Oi, mãe. Gamarim. O que foi? Olha o relógio. 10 e 1. Gamarim, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. 5 coisas de mãe. Não deixem de deixar. Seu like no vídeo aí. Então é isso. Se inscreva no canal para mais vídeos muito bons como esse. É isso mesmo. É isso mesmo. E não se esqueça também. Oh, fala aí. Fala, Gamarim. O que você está fazendo no meu vídeo? Eu só preciso dizer pra galera. Deixar o like e deixar o favorito aí. Porque deu bastante trabalho de fazer esse vídeo. E verem as minhas redes sociais. Que estão aí embaixo também. Na descrição do vídeo. Passarem no canal do meu filho, o Gamarim. Que está também na descrição. E não se esqueçam também de, mais uma vez, se inscrever no canal se não tiverem inscritos, né? É isso mesmo. Deixa o like no vídeo também, que tem um trabalho pra fazer, galera. Exato. É nóis, gente. Um grande abraço, galera. É nóis. E tchau. 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 Tchau.